Fala galera que acompanha aqui o nosso canal do AutoNews, olha só a estrela do dia A gente tá aqui no autódromo de velocidade pra andar nessa nave aqui ó Novo Honda Civic SI Aqui a gente tá num lugar onde eles colocaram todos os Civics e lançaram ele aqui de frente Essa cor bonitaça aqui, a vermelha, pra mim é a mais bonita de todas Chega disponível em quatro cores, branca, preta, vermelha e azul Então aqui tá a vermelhona Olha só galera, obviamente que chega aqui pro Brasil a versão Coupé A novidade tá na saída do motor 2.4 e entrada do motor 1.5 turbo De 208 cv de potência E hoje a gente vai andar com ele aqui na pista Será que tá bom o dia ou não? Vou até dar uma caminhadinha aqui pra gente dar uma olhada Nos carros que estão prontos ali na pista A gente tá esperando começar a coletiva de imprensa Lá no fundo tem mais um vermelho E aqui na pista acho que a gente vai ter dois vermelhos e um azul Vamos dar uma olhada rapidão Deixa eu dar uma corridinha aqui Pra mostrar pra vocês Se tiver ventando, me desculpa Mas olha aí a cor azul E ali atrás os dois vermelhos A pista praticamente pronta pra gente já acelerar Beleza galera? Então agora a gente vai A gente vai pra coletiva Na apresentação Vamos falar alguns detalhes Vamos fazer o briefing Crachá já tá na mão E daqui a pouco a gente vai acelerar forte E em breve matéria completa aqui no canal Essa semana tá corrida É o terceiro evento que a gente tá emendando no outro Então a gente foi no Volvo XC40 Fomos no Volkswagen Tiguan E agora encerrando aí os lançamentos dessa semana pelo menos Com o Honda Civic SI Beleza? Fique ligado aqui no canal Que daqui a pouco Tudo isso aí que eu falei Vai aparecer aqui de matéria Beleza? Um grande abraço E até a próxima